E aí Guai, vamos soltar esta linda voz? A ver, para a gente se foia. Ok? Um, dois, três, quatro. Vou viajar contigo essa noite Conhecer a cidade magnífica Velha cidade supernova Vagando no teu passo sideral Quero alcançar a cúpula mais alta Avistar da torre a Via Láctea Subir o negro das colunas Resplandeceram lábadas de cá Teu astronauta lírico em terra Indo ao teu lado leve pensativo A lua que ao te ver parece grata Me aceita com a forma de um sorriso Eu estou na outra lírica em terra Indo ao teu lado leve pensativo Quero perder o medo da poesia Encontrar a métrica e a lágrima Onde os caminhos se bifurgam Sua mudou na miragem de um jardim Quero sentir o vento nas esquinas Circulando a calma do meu íntimo Entre a poeira das palavras Subir na tua luz Subir na tua voz sem respirar Eu o astronauta lírico em terra Indo ao teu lado leve pensativo A lua que ao te ver parece grata Me aceita com a forma de um sorriso Eu o astronauta lírico em terra Indo ao teu lado leve pensativo Vou viajar contigo essa noite Inventar a cidade magnífica Desesperar Desesperar que o dia nasça Desesperar que o dia nasça Lembrando que o abraço se derá E o astronauta lírico em terra Indo ao teu lado leve pensativo Eu o astronauta lírico em terra Eu o astronauta lírico em terra Eu o astronauta lírico em terra Muito obrigado Obrigado.